E aí pessoal, estamos aqui com o Black Jack E aí pessoal do canal Viajando e Te Contando Aqui está um candidato a mascote do nosso canal Tá difícil segurar ele aqui pessoal, aí Aqui está o Black Jack, candidato a mascote do canal Viajando e Te Contando É isso aí pessoal, se vocês quiserem que ele vá com a gente Nos nossos acampamentos, deixem nos comentários aí pessoal E aí pessoal do Viajando e Te Contando Então esse é o Black Jack É ou não é Rosemary? É isso aí José Carlos Rosemary está aqui com o Black Jack É um candidato a ir com a gente nos campings pessoal É o Black Jack Isso, se vocês acharam que ele é um bom candidato Deixem nos comentários aí, ok? Vamos apresentar mais uns candidatos aqui Para poder, vocês escolherem Qual será o nosso mascote, olha Rosemary É isso aí José Carlos, vamos ver se o Black vai, né gente É isso aí pessoal Deixa eu colocar ele aqui em cima Vamos pôr ele aqui no carro, vamos ver se ele vai acostumar aqui no carro já O carro está na garagem, vamos ver E aí Black Jack, olha ele está correndo ali pessoal Black Jack Olha ele está se habituando aqui lá no nosso super garagem, ah pulou já já Rosemary já pulou Ali está pessoal, o Black Jack está querendo dar um passeio matinal Vamos pôr ele no carro aqui pessoal, vamos ver Black Jack, esse é o seu carro Black Jack Opa Vamos ver, um no home Já correu Então é isso pessoal Quem quiser que seja o Black Jack o nosso mascote Deixe nos comentários aí, o que for mais votado será o mascote Logo apresentaremos mais um candidato ao mascote do Viajando e Te Contando Olha Rosemary É isso aí José Carlos É isso aí pessoal Voltamos daqui a pouco com mais um candidato Viajando e Te Contando, não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like, ativar o sininho Compartilhar com seus amigos nas redes sociais Já dá o like aí ó Para fortalecer o canal E lembre-se, esse é o Black Jack Quem quiser votar nele escreve aí nos comentários Valeu pessoal, um abraço Viajando e Te Contando E aí pessoal Estamos aqui para apresentar mais um candidato a ser nosso mascote nas viagens É o Rambo pessoal Aqui está ele É o Rambo É isso aí pessoal A gente vai dar um banho nele aqui agora E ver como ele vai se comportar nos acampamentos, ok? É isso aí pessoal Viajando e Te Contando Vamos dar um banho nessa fera aqui pessoal Vamos ver E quem gostar do Rambo Escreve nos comentários aí Que querem ele nos acampamentos É não é Rosemary? É isso aí José Carlos Rosemary não vai aparecer pessoal Que ela está segurando o celular para a gente Aqui é perigoso porque pode molhar o celular Então estamos tomando um cuidado aqui, ok pessoal? É isso aí Ele gosta do banhozinho né José Carlos? É isso aí É isso aí Esse rambo aí é um rambo querido É isso aí É isso aí É isso aí Esse é mais o que? É isso aí É isso aí Vamos lá. E aí pessoal, agora demos um banho no Rambo, agora vamos ver se ele, vamos conseguir entrar com ele dentro do carro, ok? É isso aí pessoal, vamos ver se ele vai se comportar aqui no Uno Home. Vamos lá Rambo. E aí pessoal, vamos ver como o Rambo vai ficar aqui dentro do Uno Home, ok? Vamos entrar Rambo, vamos para as cachoeiras, é não é pessoal? Vamos lá. Vem Rambo. Vem cá. Vem cá. Vem Rambo. É pessoal. Vamos não, o que? Vamos passear Rambo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É pessoal. Pessoal, vamos ter que treinar ele mais aqui. Ah né, Rambo, vamos tentar de novo. Vamos lá fora e vamos voltar aqui, Rambo. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá. Não tem nada hein. Tchau né, Rambo. Vamos lá Rambo, vamos tentar de novo aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá Rambo. É pessoal. Vem cá. É pessoal Oi pessoal Vou apresentar para vocês O meu mascote Sakura E aí vamos ver quem vai votar nela Ela foi bem também No nosso acompanhamento A Sakura É mais uma candidata então Sim, é uma candidata Ela é mansinha Boazinha Bonitinha de mamãe Né nega Então você queria que ela Seja a mais votada Vamos ver se a prova vai gostar dela Põe ela no chão então Vamos ver se ela é chão Aí está a pessoa A Sakura Mais uma candidata A ir com a gente Nos acampamentos Vamos seguindo Aí está ela pessoal Sakura E aí Sakura Você quer ir com a gente Nos acampamentos Ei Ei Sakura Não é pulga não né Sakura Ela quer tomar água Será que ela quer tomar água Tá Aqui ó Mostra ela também Então pessoal Essa aqui é mais uma candidata É a Sakura Quem gostar dela E quiser que ela vá com a gente Nos acampamentos Camping É só escrever nos comentários Aí tá O nome dela é Sakura Mais conhecido como Saculeira É isso aí pessoal Então essa é a terceira candidata A terceira e a última É entre os três Essa competição Viajando e te contando É isso aí pessoal Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Deixar aquele like Um comentário Que você está achando Nossos vídeos E vamos escolher Nossa mascote Para acampar com a gente A Sakura está aqui É isso aí pessoal Viajando e desligando Vou chegar a perda Do bicho ver E você está achando E você está achando